Bom gente, eu nem queria estar gravando esse vídeo, eu gravei no carro, mas preferi falar aqui. Hoje nós fomos surpreendidos com o falecimento do Mastral, todos vocês encheram minha caixa aí de direct justamente porque nós éramos muito próximos, mesmo ultimamente, nos últimos meses, a gente sempre falava sobre a mesma editora, que nós éramos da mesma editora, que nos deu um golpe e há mais de três anos a Arcádia não nos pagava, mas é um choque triplo, primeiro foi filho, depois a Cíntia, agora ele, independente do que vierem a falar, das inúmeras teorias de conspiração que o povo gosta de fazer, é tudo muito mais simples, vamos simplesmente orar e pedir adeus pela família que ficou, para que tenha força, para que tenha resistência nesse momento. E ele está com o pai, o que importa.